Não, olha só, vai dar tudo certo Eu nem sequer nasci de parto prematuro O futuro que vai, tô sem mim Pega lá, é bom sentar O presente é mais seguro Quando penso no futuro Já desligo logo o despertador O que vou queimar o ônibus Se a camada de ozônio já queimou Ai que calor, tô muito bem Vem aqui batendo o mar e o pau Com o chope, o carnaval, o filo é Que vou filar, se o Deus quiser Pra morrer não vou às pressas Se correr o bicho pega pra atleta Eu não pego o coração O meu destino é um monte de pôr Impedido na banheira E com sabão agora é pronto Põe no ar sair da viola Vai descer o derrubar no salteiro É melhor jogar sem a bola Minha parte eu quero em dinheiro Põe no ar sair da viola Vai descer o derrubar no salteiro É melhor jogar sem a bola Minha parte eu quero em dinheiro Pra ter carreira é curto Mas se queiro velho vai demorar Pode encostar devagar Minha avó ainda vive Tá em forma inclusiva Toda noite toma um pra deitar Tendo samba e saúde E o tempo é a virtude de passar Tendo samba e saúde E o tempo é a virtude de passar Tendo samba e saúde E o tempo é a virtude de passar Põe no ar sair da viola Vai descer o derrubar no salteiro É melhor jogar sem a bola Minha parte eu quero em dinheiro Põe no ar sair da viola Vai descer o derrubar no salteiro Põe no ar sair da viola Vai descer o derrubar no salteiro Minha parte eu quero em dinheiro Põe no ar sair da viola Música 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 Música